E aí, paixão! Meu coração sabe de quem é Meu coração é de Jesus de Nazaré Seu coração de quem ele é Meu coração é de Jesus de Nazaré O coração que é de Jesus é diferente Pode até sentir tristeza, depois volta a ser contente Na provação é fiel, não desanima Sacode a poeira, sempre dá a volta por cima Meu coração sabe de quem é Meu coração é de Jesus de Nazaré Seu coração de quem ele é Meu coração é de Jesus de Nazaré Meu coração sabe de quem é Meu coração é de Jesus de Nazaré Seu coração de quem ele é Meu coração é de Jesus de Nazaré O coração que é de Jesus é bom demais Sempre está cheio de alegria, amor e paz É avivado, abrasado, é pura luz O coração apaixonado por Jesus Meu coração sabe de quem é Meu coração é de Jesus de Nazaré Seu coração de quem ele é Meu coração é de Jesus de Nazaré Meu coração sabe de quem é Meu coração é de Jesus de Nazaré Seu coração de quem ele é Meu coração é de Jesus de Nazaré Meu coração sabe de quem é Meu coração é de Jesus de Nazaré Seu coração de quem ele é Meu coração é de Jesus de Nazaré